Linha telefônica é sempre um investimento seguro que você faz. E aqui na Vitel você tem muita facilidade de comprar sua linha telefônica financiada. Bom, Reinaldo, financiamento em até quantas vezes? É, nós temos os planos de uma mais duas, uma mais três, uma mais cinco, uma mais dez, uma mais onze. Ou seja, uma parcela de entrada e o resto fixo, né? Se eu quiser fazer uma proposta também, eu posso negociar, dar uma entrada um pouquinho mais tarde? Se tiver uma linha pra vender e quiser comprar, trocar, alugar, pode vir pra cá que a gente sente e faz o melhor negócio. Pra você dar entrada no seu apartamento, de repente você precisa de algum dinheiro, ou então comprar um carro, se você quiser vender sua linha telefônica, pode falar com a Vitel? Pode vir aqui, a gente faz, recompra a tua linha, te financia uma outra linha, pode vir aqui que a gente faz o melhor negócio, pode ter certeza. E no setor de telecomunicações também a Vitel trabalha com todos os equipamentos, inclusive micro PABX, PABX, equipamentos novos, né? Exatamente, a gente faz toda a parte de consultoria, instalação, manutenção e também a parte de celulares, né? Inclusive a gente tem toda a linha de acessórios pra Motorola, GE, o kit, todas as marcas. E preço de promoção, né? Sempre. Nós acertamos 14 de crédito, você vem aqui e vai ter sempre o melhor atendimento. A gente vai mostrar pra você o preço do Motorola, do PT 550, aqui, vai sair por quanto, Reinaldo? 4,77 a vista ou até 3 pagamentos iguais. 4,77 a vista, o kit todo do PT 550, tá? O preço muito especial aqui da Vitel. E o GE? Lançamento mundial, aparelho super compacto, né? A gente tá fazendo uma promoção de 7,47 ou em 3 vezes iguais também. Olha só, que preço, gente! E você vai ganhar tão bem fazendo a sua instalação interna pela Vitel na sua casa, uma agenda de telefone. E esse aparelho aqui? Esse aparelho de telefone, que ele serve de mesa ou parede, super compacto, super bonito. Olha, preço especial, financiamento e muitas vantagens pra você fazer o seu negócio em linhas telefônicas aqui na Vitel. Bom, ligue pra cá, eles ficam de segunda a sexta, qual horário? Das 8h às 18h. Sábado? Sábado, das 9h às 14h. Domingo não abre, né, Rinaldo? Alameda Barros, 204. O telefone é 825-4077. Aqui é a Vitel, faça o seu negócio.